Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaii, caraaai! Eu sou o Nancei, confesso pra vocês que toda vez que eu faço essa introdução, eu fico imaginando a cara de quem nunca viu um vídeo meu e tá vendo pela primeira vez ver esse louco gritando aqui. Então se você tá vendo esse vídeo pela primeira vez, comente aí o que que você achou se você... Não, eu não sou retardado, pode ficar tranquilo. Eu tenho um cérebro completamente normal, não tenho nenhum tipo de deficiência Mas enfim, eu sou o NRC e bem-vindos a mais um videozinho de Battlefield 4 Hoje eu não vou mostrar nenhuma gameplay, nenhuma partida Mas eu vim aqui mostrar uma coisa bem interessante pra vocês Antes de tudo, antes de tudo, vocês devem saber, já devem ter percebido que Bom, aqui nessa aba de acessórios, não tem muita coisa aqui pra concorrer com a mira laser Mira inclinada, porra legal, pra uma sniper até pode ser amplificador Amplificador não, ampliador, o cara bota o amplificador no lado da arma Vai ficar bom pra correr, vai ficar levinho Ampliador duas vezes, é, ampliador duas vezes até pode ser bacana Lanterna, lanterna, pior bosta, não saia pra nada Não, não, não cega o cara igual o cigarro no Battlefield 3 Luz tática, é até interessante, mas é a mesma coisa que a lanterna Laser 3, até aqui tem os lasers, né, que são praticamente a mesma Eu até achei que o laser 3 feixe, isso aqui ele não brilhava E faria até sentido, né, porque ele vai, os 3 ali, não fica diretamente na cabeça do inimigo Ficar em volta dela, mas enfim, mira 3 feixe também brilha, mira laser, mira verde, combo laser de luz Então aqui não tem muita coisa pra concorrer com um laser Então pra não deixar sem o laser, você acaba deixando, acaba botando o laser Que melhora um pouquinho aí a sua mira no hipfire Legal, eu também uso o laser Só que aí tem um problema Vamos lá, vamos fazer uma classe aqui pra mostrar pra vocês Vamos pegar a EK, né, porque você só joga com a EK Vamos lá, vamos botar o laser, mira laser verde, vamos botar o verde aqui, deixa assim Ah sim, tá bom assim Vamos lá, vamos nascer aqui Vamos supor que você tá aqui, ó Ah, o laserzinho tá ali, tá ali, tá aparecendo Vamos supor que você tá aqui Aqui não vai ser muito claro Deixa eu ir lá pra casa lá do meio, porque Aqui é de dia, o laser não deda muito, né, de dia Apesar de dedar mesmo assim Ele não deda muito Já não deda tanto quanto dedava no MW No MW, não, porra, não No Battlefield 3 Aqui não bota Eita, porra Ai, ai, entra Isso, as teias ligam na lagartixa Já não deda muito como dedava no Battlefield 3 Mas continua dedando, querendo ou não Se você tá num lugar escuro Você entra numa sala escura, você vê o laser ali E a primeira coisa que se destaca é onde você vai tirar Onde é que você tá no cantinho Você sabe que tá vindo o cara Você tá aqui no cantinho Deitado, deitado pra ficar mais legal Você tá mirando Você tá mirando O cara vai entrar ali E a primeira coisa que ele vai ver é aquele laser Se for verde ainda O verde brilha até mais Puta, aquele mira laser verde O cara vai entrar arregaçando Eu faço uma coisa que, sinceramente, eu vi Eu vejo Atualmente eu tô vendo muito vídeo do Aquele gringo lá O Matime O Level Cap Eu tô vendo vídeo desses gringos que jogam BF Bem pra caramba E também vi o vídeo de alguns brasileiros E, cara, eu não vejo ninguém Ninguém Desligando o laser Na hora que tão, assim, mocado num canto Ou tão num head glitch Ninguém desliga o laser E vocês podem ver aí agora Todos os meus vídeos de BF anterior Que eu tô usando o laser Vocês podem ver ali embaixo Onde tem o T Que eu configurei pra T Pode ver que fica ali piscando Parece que tá ativo E ali quando fica apagado Aparece o desenho Sem fundo ali E quando eu tô mirando Ou quando eu tô entrando num lugar Por exemplo, lá no Operation Locker Quando eu tô indo de fora pra dentro De fora pra neve Fica muito difícil de ver o cara De fora pra dentro Então quando eu tô indo de dentro pra fora Eu apago o laser Porque o laser facilita o cara ver O cara ver eu saindo E, cara, quase ninguém faz isso Eu não vi uma pessoa desligando o laser Durante a gameplay Os gringos que jogam pra cacete Os próprios brasileiros Ninguém desliga E, como eu já disse Vocês podem observar Que meus vídeos anteriores Tô sempre desligando o laser Quando eu tô num red grid Quando eu tô Mocado num canto Quando eu tô Muito longe Que o laser Tô numa área muito aberta Que o laser não vai fazer diferença nenhuma Porque eu não vou atirar no hipfire Eu não vou acertar ninguém no hipfire Então eu desligo o laser E já é fácil pra mim Que eu tenho Como eu já fiz o vídeo aí Mostrando pra vocês Do meu mouse E do meu Kpad Eu uso o Kpad Razer Nostroma Não sei como é que se pronuncia Essa bagaça Fica muito fácil pra mim Muito cômodo Fica aqui no meu lado Aqui aperto Um diagonalzinho pra cima E ativo o laser Desativo o laser Então Eu faço isso muito Durante a gameplay Porém Pra facilitar mais ainda Eu acabei Eu acabei fazendo Uma configuraçãozinha Que vem junto com Vem um programinha Junto com Esses aparelhos Do Do Nostromo E do próprio mouse Uma configuração Configuraçãozinha Lá no macro Não Não é aquele macro Lá que Deixa o cara Sem recuo Tá Fiz uma configuraçãozinha Então Bem simples Olha que interessante Quando eu aperto Já que eu uso Aqui Eu uso A configuração Da mira aqui Pra só apertar Não ficar segurando Pra ficar no ADS Eu aperto E já vai pro ADS E só volta Quando eu aperto Mais uma vez Eu configurei Pra Quando eu apertar Quando eu apertar Aqui o ADS Simplesmente Apagar o laser É mais cômodo E Mesmo assim Eu consigo fazer Consigo Apagar Aqui sem Sem o Esse esqueminha Tá Consigo apagar Acender aqui O laser Sem esse esqueminha Mesmo assim Eu botei Porque ficava Até mais cômodo Por exemplo Fico aqui no cantinho Não preciso Desligar o laser E mirar Eu simplesmente Tô aqui mirando Apertei pra mirar Desligou o laser É coisa simples Assim galera Mas é Lógico Não vai me ajudar Não vou ficar Virar o rei Da cocada preta Por causa disso Mas é coisa simples Que acaba ajudando Principalmente O negócio do laser Que pouca gente faz Cara Cara Vídeo de cara Que joga Putz Queria ter a mira Dos caras Mas os caras Não fazem isso Estão Dedurando a posição Deles com o laser Em coisas assim Que o laser Não vai fazer Diferença nenhuma Com um Head Glitch A longa distância Pra que o laser Vai dar Hipfire no cara Não tem nem como Dar hipfire Naquela distância Então os caras Ficam com o laser Sempre ativo Tu pode ver o vídeo Deles Estão com o laser Sempre ativo E acabar Dedurando Agora se for Ver meus vídeos Antigos Putz Não tem Eu estou em um lugar Aberto Já desligo o laser Eu estou em um lugar Mirando Na DS Desligo o laser Headgate Desligo o laser Estou sempre desligando o laser E ligando Eu ligo mais Pra falar a verdade Quando eu vou entrar Num lugar Num lugar De curta distância Onde realmente Eu possa Vir a usar O Hipfire Caso contrário O laser Sempre desligado Não vou deixar Sem o laser Porque o laser Querendo ou não Ele acaba Acaba sendo a única escolha Pra Naquela seção de acessórios Ali Então Entre nada E ter aí Uma redução Na mira Do Do ADS Eu prefiro ter uma redução Na mira do ADS Mas mesmo assim O laser tem seu Bônus E seu ônus Então Nessas questões Que eu já falei De Headglitch Essas coisas Que eu já falei Tudo É interessante Ele deixar o laser Sempre desligado Mas o vídeo de hoje Só é isso galera Espero que tenham gostado E Eu estou dando uma Dica de Battlefield Exatamente Eu não acredito nisso O que que está acontecendo Comigo Mais noob de todos No dica E acredita galera Quando eu estou falando Aqui No COD Eu vou falar a verdade Para vocês No COD Ah sou noob Não sei o que Mas ultimamente Eu estou jogando bem O COD Tô 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 matando Meu tiro Tá pegando E tá matando Mas no Battlefield Quando eu falo Que eu sou noob Não é modéstia nenhuma Puta merda Esse jogo Eu sou completo Inútil Eu sou incompetente Nesse jogo Que eu não consigo fazer nada Eu não sei se é um negócio Do netcode O que que é Mas Nesse jogo Quando eu falo Que eu sou noob É real mesmo Eu sou noob E não consigo matar ninguém Por isso que Ultimamente Eu vou Ter que começar A usar As arminhas Dos Prozinhos AIK Escaragar Estou testando Escaragar É aquilo que eu falei Mata Mata bem Então Não Mas para mim Que eu não consigo matar O único jeito de eu matar Um pouquinho É usando essas armas Mas Como eu já disse Por hoje é só Espero que tenham gostado Dessa dica Dica sensacional Você vai matar Todo mundo Depois dessa dica Eu vou ficando por aqui Valeu E fui Mata bem Mata bem Mata bem Mata bem